DJ L.D. da Favelinha, pô Tu sabe que eu não valho nada Lago tudo pra poder ficar comigo Temos sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o rio Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e por ser seu Me deixa à vontade, quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar se der saudade E quando a gente transa, corpo quente, fé Tu me beija e minha anha, viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Não, não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas Comi que tu rende quando tá na minha cama E mesmo meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que vê-la na cama Da aula, deitada, pelada Bebendo, vem fumando cigarrinho de palha É pele, entrou pra academia agora Minha, não sei porque se tu não é gostosa Mostra foto pra me provocar Quer me instigar, me fazer silvizar E eu não valho nada Lago tudo pra poder ficar com medo Vamos saber louco, eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o rio Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual o seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer E se que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda quando eu tô puta comigo Bandida gosta da minha pegada De bandida Desapegada Tô correndo de compromissão Ando ocupado E quando eu tiver tempo eu te lendo Sexo selvagem Bofa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando na alas Não tenho tempo Pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com o outro Eu gosto de você Lá vou tudo pra poder ficar comigo O Serrão Eu vou sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o resto Fica de piraça O Oh 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 Não me cobra pra não me estressar contigo O Serrão Já conversamos e você aceitou isso Eu sou mais louco neurótico e possessivo No 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 Tchau, tchau.